Quando partiste Quando partiste Nunca se pus Que eu despedirá E é contigo Náufraga Da minha vida Não te posso censurar Se bem Pode estar Quem quiser Calor Mas sempre a tu ouvir Alguém Como um louco Pode me chamar A dor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que nunca me esqueci E sei a boa Meu bem Que te perdi Quando partiste Julguei vencer O desastreo Quando partiste Julguei vencer A solidão Mente Mentir Para não Cantar Que te quero E já sem forças Meu pobre coração Diz-me o Itaco Diz-me a chorar Que na verdade É bem cruela É bem cruela Vou chamar Da saudade Não te posso censurar Se bem Pode estar Quem quiser Quem quiser Calor Mas sempre a tu ouvir Alguém Com um louco Pode te chamar Amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que nunca me esqueci E seria o meu Barão que te perdi Eu Sou eu Sou eu Que te quer Que te querei Que te quere Que te quere Um Que te quere É bem Sou eu, sou eu, que nunca esqueci E seria amor meu bem que te perdi Eu sou eu, que nunca esqueci